Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, aqui é o SD, o rei da tradicional, este é o meu canal e também o vosso canal. Se inscreva se não é inscrito neste canal, ative este vídeo e deixe a camagem e ative o sininho de outros caçulhos e o nome é disso.